Cada empregado da Caixa é diferente. E é exatamente por isso que nós, da FENAI e das APCEFs, estamos sempre promovendo ações de bem-estar, esporte, cultura, arte e a defesa dos direitos do empregado da Caixa e de toda a população brasileira. Além dos clubes espalhados nos 26 estados e no Distrito Federal, o empregado da Caixa pode contar com a FENAI e as APCEFs. Caixa social é caixa pública. Social é ser pública.